Pessoas amam assistir vídeos, e eu imagino que você também goste de assistir vídeos, mas sabia que é possível você ganhar dinheiro enquanto assiste vídeos? Dessa forma você vai aproveitar o tempo sujo que você tiver para fazer renda extra para ganhar dinheiro na internet. E se você gostou dessa ideia, continue comigo, que hoje eu vou te mostrar um novo site para você ganhar dinheiro assistindo vídeos. E para isso você não precisa investir nada, você não precisa baixar aplicativos, você não precisa nem responder pesquisas. Basta ter um celular com conexão à internet, e você ainda pode aplicar esse método em qualquer lugar do mundo. Inclusive já me conta aqui nos comentários qual o seu país, e se você está no Brasil, qual o seu estado que você está assistindo esse vídeo. Mas antes disso, se você aprecia os nossos conteúdos, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante para que o YouTube recomende ele para mais pessoas. Também aproveita e compartilha esse vídeo com algum amigo, para que ele também possa ganhar dinheiro assistindo vídeos, pois estamos rumo a 40 mil inscritos, e eu preciso da sua ajuda para atingirmos essa meta. Neste vídeo eu vou te mostrar um site que você pode utilizar para ganhar dinheiro assistindo vídeos. Aliás, eu não vou te mostrar só um site, eu vou te mostrar dois sites. Então assista até o fim para conferir esse bônus, e maximizar os seus resultados. Além disso, eu ainda vou te mostrar uma ferramenta gratuita, para que você possa ganhar mais dinheiro assistindo vídeos. E dessa forma você pode potencializar essa estratégia, mas você precisa assistir o vídeo até o fim para entender isso. Veja esses valores na tela. Isso é o que as pessoas estão ganhando assistindo vídeos, e estão ganhando dinheiro diretamente no Paypal, enquanto se divertem no conforto de suas casas, assistindo vídeos com o celular ou computador. O primeiro site que eu vou te mostrar que você pode utilizar para ganhar dinheiro assistindo vídeos, é o superpay.me. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo, mas não adianta você ir direto para o site, tentar entender como que ele funciona, pois você ainda precisa fazer uma integração, para de fato começar a ganhar dinheiro assistindo vídeos. E eu ainda vou te mostrar como que você vai fazer isso, e para isso precisamos de uma terceira plataforma, que eu também vou te mostrar nesse vídeo. Ganhe dinheiro online com esse site, que possui pesquisas, mas esse não vai ser o nosso foco. Os pagamentos são rápidos, em até 24 horas você pode receber o seu pagamento. O limite de saque é muito baixo, que eu ainda vou te mostrar. Você pode trabalhar em casa, você ainda tem concursos, você tem pesquisas e ofertas, mas você não precisa fazer isso, e apenas por criar sua conta você já vai ganhar 20 cents, de forma totalmente gratuita. Essa plataforma já pagou mais de 4 milhões de dólares aos seus usuários, e possui mais de 2 mil avaliações no site Trustpilot, que é um dos maiores sites de avaliação do mundo. Os pagamentos são realizados através de Paypal, Tango Card, Amazon, Skrill e Bitcoin. Dessas opções, qual a sua preferência? Me conta aqui nos comentários. Eu particularmente prefiro receber dinheiro através do Paypal. E você? O cadastro é totalmente gratuito, em menos de 2 minutos você vai criar sua conta, e começar com um bônus de 20 cents de dólar. Você pode participar de pesquisas, mas essa não é a opção mais interessante, pois essas pesquisas são chatas, demoram muito tempo, você vai utilizar esse site para assistir vídeos. E você vai ser pago. Mais de 90% dos pagamentos são pagos em 8 horas via Paypal, Bitcoin e Skrill. Ou ainda você pode trocar por cartões presentes, como Amazon, Starbucks, Nike e outras opções mais famosas. Então se o seu país não aceita Paypal, você também pode aplicar esse método. Aqui você vai ganhar pontos assistindo vídeos, e essa é uma das opções mais interessantes que eu achei nesse site. Mas para isso você precisa de outra plataforma para fazer a integração. Eu ainda vou te mostrar. E você ainda pode ganhar cartões presentes da Amazon, Starbucks, como eu te falei. Essa plataforma já está no ar desde 2012, e possui várias avaliações positivas, como você está vendo aqui. Várias pessoas dando 5 estrelas, e a nota geral está em 4.8 estrelas. Chegando aqui no site você precisa criar uma conta, isso é bem rápido. Você clica nesse botão, Join Free Today, e agora você vai fazer um rápido cadastro. Aqui você coloca o seu primeiro nome, o último nome, o endereço de e-mail, depois você confirma esse endereço de e-mail. Escolhe o username, digita a sua senha, confirma essa senha. Agora você vai inserir aqui o seu endereço, a cidade. Aqui você seleciona o seu país, e como você está vendo, esse site está disponível para vários países do mundo, incluindo o Brasil. Depois você coloca aqui a sua cidade, o seu código postal. Aqui você já pode inserir as informações de pagamento, se você quer receber através do PayPal, é só colocar aqui o seu endereço de e-mail, ou Pays, ou Skrill, ou o endereço da sua carteira de Bitcoin. Depois você marca essa caixa dizendo que é maior de 18 anos. Depois marca essa caixa dizendo que concorda com a política de privacidade. Não precisa marcar essa caixa, não precisa marcar essa caixa. E precisa marcar essa última dizendo que concorda com os termos de uso. Por fim, você resolve esse recapit dizendo que não é um robô, e clica em Create Account para poder utilizar esse site. Fazendo o login vai ser esse dashboard que você vai ver, mas ainda falta um passo para você começar a ganhar dinheiro assistindo vídeos, que eu ainda vou te mostrar. Mas antes disso, deixa eu te mostrar a segunda plataforma que você pode utilizar para ganhar dinheiro na internet enquanto você assiste vídeos. O segundo site que você pode utilizar para ganhar dinheiro no PayPal assistindo vídeos é a ErnieAble.com, em que eu vou deixar o link dela aqui na descrição também. Com ela você vai ganhar recompensas e vales presentes por tarefas simples, como assistir vídeos, que esse vai ser o nosso foco. Com esse site você pode receber os pagamentos através do PayPal, através de cartões presentes da Amazon, Airbnb, Xbox e todas essas opções que você está vendo. No site de Trashpilot ela está com a avaliação excelente de 4.6, e a maior parte das avaliações considera esse site excelente. A primeira coisa que você precisa é criar uma conta, então você vem nesse botão Seguir Up, e agora é bem simples, você vai colocar o seu endereço de e-mail, escolher o username, digitar a sua senha. Aqui digitar o número do seu celular, pois você vai receber um código para ativar a sua conta. Em seguida, marque essa caixa dizendo que concorda com os termos de uso do site e a polícia de privacidade. Não precisa marcar essa outra que é para receber e-mails promocionais, e clica em Cigar. Depois disso vai aparecer na tela uma opção para você inserir um código que você vai receber por SMS. Então certifique-se de colocar o número de telefone válido, porque senão você não vai conseguir criar a sua conta. Depois de logar na sua conta vai ser essa tela que você vai ver. Nessa primeira opção você vê as opções para ganhar dinheiro com esse site. Você tem ofertas, você tem pesquisas, você pode baixar aplicativos, você tem códigos promocionais. E a opção mais interessante que eu recomendo é assistir vídeos. Aqui você já pode escolher várias categorias para assistir os vídeos e ganhar pontos, que depois você troca por dinheiro no Paypal. Que eu ainda vou te mostrar como fazer isso. Aqui no primeiro site para ganhar dinheiro assistindo vídeos, você vem nessa opção OfferValls. E você vem nessa última, Engage Vídeos. Em que aqui você está vendo também opções para assistir vídeos e ganhar pontos. E depois você troca esses pontos por dinheiro na sua conta do Paypal. Mas antes disso você precisa de mais um passo para de fato ganhar dinheiro assistindo esses vídeos. Que é criar uma conta nesse site RadioTv.com. Em que ela é uma plataforma de vídeos que é integrada com esses dois sites que eu te mostrei. E você vai assistir os vídeos nesse site. E depois você converte esses pontos para os sites que eu te mostrei. Para criar uma conta você vem aqui no topo, Segue Up. Agora você pode fazer o login direto com o Facebook ou com a conta Google. Que é em menos de 30 segundos. Ou você escolhe aqui um username, digita o seu endereço de e-mail, escolhe uma senha. Marca essa caixa dizendo que é maior de 13 anos e que concorda com a política de privacidade do site e os termos de uso. Pode desmarcar essa caixa que é para receber e-mails promocionais. Resolve esse recap dizendo que não é um robô. E clica em Seagap. Depois é só confirmar o e-mail que você vai receber. E a sua conta já vai estar ativa. Depois de fazer login nesse site, você precisa conectar a sua conta com os dois sites que eu te mostrei. Para isso você vem aqui nesse menu esquerdo, vem nessa opção Transfer Points. E aqui você vai ver uma opção para linkar contas. Você clica nesse botão para linkar uma nova conta. Em seguida você escolhe o site. O primeiro é o superpay.me. Então aqui nessa lista você vai procurar até encontrar esse nome aqui, superpay.me. E aí você faz login aqui com os dados que você criou nesse site. Aqui dentro da Rádio Alt TV para conectar a sua conta. Depois você vai conectar com a earnable.com. Então você volta aqui, linka uma nova conta. Procura a opção aqui earnable. Em seguida clica aqui para alocar na sua conta. E aí quando você conectar, as contas já vão estar conectadas aqui. E aí você vai poder transferir esses pontos aqui da Rádio Alt TV para esses sites. E de fato ganhar dinheiro com eles, convertendo esses pontos em dinheiro na sua conta do PayPal. Que eu ainda vou te mostrar como fazer isso. Agora que você criou todas as contas e conectou elas na Rádio Alt TV, você vai assistir vídeos e ganhar dinheiro com isso. Para isso você vem aqui em Offer Walls, Engage Vídeos. Agora vão aparecer algumas opções. Por exemplo, essa categoria de Game, você ganha 0.79. Você clica nesse ícone, vai abrir uma nova guia, redirecionando para a Rádio Alt TV. E você aguarda a tela carregar. Na primeira vez, no dia que você fizer isso, aqui na sua opção Rewards, vai aparecer um código. Vai aparecer aqui um código em verde. E aí você clica em Adicionar para você ganhar um bônus diário. Depois que você fizer isso, você só faz isso uma vez por dia. Depois é só continuar assistindo aqui os vídeos. Que automaticamente, esses pontos vão ser atualizados na sua conta. Você pode pular o anúncio. E aqui você vai assistir o vídeo. Você não precisa nem assistir. Pode minimizar essa guia. E fazer outra coisa. E assistir Netflix. E jogar. E fazer alguma atividade física. E você deixa o seu computador ou celular executando esses vídeos. Mas existe uma forma de ganhar muito mais dinheiro com o Truque. Uma ferramenta gratuita que eu ainda vou te mostrar durante esse vídeo. Para que você possa assistir muitos vídeos em um curto espaço de tempo. Para trocar o dinheiro, eu vou voltar aqui para a Homepage. E aqui em Cash Balance, você já vê essa opção Cash Out. E você tem algumas opções. Você pode fazer o SAG através do PayPal. Incluindo instantâneo. Skrill e Bitcoin. O mínimo para solicitar o SAG através de Bitcoin. São 200 dólares. O mínimo para Skrill. São 5 dólares. E o mínimo para o PayPal. É de apenas 1 dólar. Então tem um mínimo de SAG muito baixo. Inclusive, mais de 80% das contas criadas nesse site. Consegue solicitar o SAG em até 8 horas. Após começarem a assistir esses vídeos. Para isso, você precisa atualizar as suas informações de pagamento. Aqui já está aparecendo para eu atualizar as minhas informações de pagamento. Eu clico. E aqui, eu já posso escolher. Colocar aqui o meu e-mail do PayPal. Depois clicar aqui para salvar as alterações. O SAG aqui na Ernie Able. Você vê nessa segunda opção, Redem. E agora você tem algumas opções. Por exemplo, cartões presentes da Americanas. Netshoes, Submarino, Uber, Uber Eats. Inclusive o PayPal. Com apenas 125 pontos, você já pode solicitar o SAG aqui através do PayPal. Que equivale a 1 dólar na sua conta do PayPal. Agora o bônus que eu te prometi é um truque para você ganhar mais dinheiro com essa estratégia. Por exemplo, eu estou assistindo aqui esse vídeo. E teoricamente eu deveria esperar 4 minutos e 19 segundos. Mas se eu clicar aqui, esse vídeo vai acelerar. Se eu clicar outra vez, vai acelerar ainda mais. De forma que eu posso assistir em 10 vezes. E aí um vídeo que eu demoraria 4 minutos para assistir. Em um curto espaço de tempo. Eu concluo ele. E já vou para o próximo. Basta clicar em pular o anúncio. E você vai assistir esse vídeo bem rápido. E quanto mais vídeos você assistir. Mais anúncios vão aparecer. Mais pontos você vai ganhar. E com mais pontos, mais dinheiro na sua conta do PayPal. Para fazer isso, você precisa de uma extensão. Que é a Video Speed Controller. Ela é uma extensão para Google Chrome. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo também. Basta fazer a instalação. Atualizar a página. E aqui já vai aparecer esse ícone. Que você pode acelerar o vídeo. E dessa forma ganhar muito mais dinheiro com esse site. Eu espero que você tenha percebido o valor nesse conteúdo. Me deixa saber deixando o like no vídeo. Me conta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com algum amigo. Para ele também ganhar dinheiro assistindo vídeos. Obrigado por assistir. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.